Olá, eu sou Giovana Cunha em mais uma edição do Destaques TST, o programa que atualiza você sobre o que acontece na mais alta corte da justiça do trabalho. Bem, os ministros do TST aprovaram uma série de mudanças na jurisprudência que vai mexer com as relações entre patrões e empregados de todo o país. As alterações aprovadas pelo Tribunal Pleno foram amplamente debatidas durante uma semana aqui no TST. O objetivo? Modernizar e uniformizar a atuação da justiça do trabalho. São mais de 20 alterações na jurisprudência da justiça do trabalho. As mudanças acompanham, antes de tudo, a evolução da sociedade e da relação entre patrões e empregados. Não se admitirá mais o acordo coletivo que preveja adicional de periculosidade proporcional ao tempo de exposição. Com a aprovação das propostas, trabalhadores ganharam novos direitos. O operador de telemarketing, por exemplo, passa a ter jornada de seis horas e não mais de oito. Os ministros entenderam que estes profissionais estão sujeitos aos mesmos riscos que os telefonistas. Também sai de cena o adicional de periculosidade proporcional e entro integral. Todos os entregados sujeitos a riscos de vida vão receber o benefício integralmente, não importando o tempo de exposição ao risco. As propostas aprovadas pelo Tribunal Pleno vão trazer grandes mudanças para a justiça do trabalho. As alterações à jurisprudência trabalhista vão trazer consenso em vários temas polêmicos. O que for decidido aqui vai influenciar todo o país. As mudanças também vão afetar o pagamento das horas extras. Se forem feitas habitualmente por mais de um ano, dá ao trabalhador o direito à indenização. No pagamento do Vale Transporte também teve mudança. Não cabe mais ao funcionário provar que tem direito ao benefício. Os empregadores também vão sofrer mudanças nos direitos e deveres que tem. Agora, o patrão não precisa pagar a hora de sobreaviso para o funcionário que usa celular ou pager funcional. Ele não está com a liberdade comprometida e, portanto, ele não faz jus a nenhum sobressalário por esse tempo em que supostamente estaria à disposição. Não é a hora de sobreaviso tecnicamente, portanto, não é uma hora remunerada. Os ministros também aprovaram mudanças que vão afetar diretamente os sindicatos. A estabilidade dos sete dirigentes sindicais foi estendida aos sete suplentes. E os acordos e convenções coletivas vão ter validade não mais de um, mas de quatro anos. A reforma de súmulas e orientações jurisprudenciais pôs fim a questionamentos recorrentes da Justiça do Trabalho. O resultado de tudo isso vai beneficiar a sociedade. Esse é o primeiro passo de uma inovação que pretendemos encetar com a cooperação do tribunal em face dos novos ventos que sopram na economia e na sociedade e que, evidentemente, repercutem nas deliberações do tribunal. E agora você vai acompanhar os trechos mais importantes da sessão que confirmou todas essas mudanças aprovadas pelo TST. Vamos agora à apreciação das matérias concernentes à revisão de súmulas, edição de outras súmulas e cancelamento de orientações jurisprudenciais. Aqui nos propusemos examinar na semana do Tribunal Superior do Trabalho. No que tange à súmula 326, no que tange à tormentosa e atormentadora questão concernente à prescrição para a pretensão à complementação de aposentadoria, súmula 326, súmula 326, propõe que se empreste nova redação para a súmula 326, com o seguinte teor. Complementação de aposentadoria, prescrição total. A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em dois anos contados da cessação do contrato de trabalho. Por brevidade, senhores ministros, penso que podemos registrar os votos já consignados nas reuniões plenárias em que os temas foram exaustivamente debatidos. Senhor presidente. Pois não, ministro Milton. Como fiz ver na nossa reunião, entendo que a prescrição deve ser sempre quinquenal, a partir do ajuizamento da ação. Peço o venho e fico vencido. Não, eu tenho a frente, se eu vou repetir, tu já está vencido aqui. Está bom. Proclamo, portanto, que, impressou-se a redação proposta à súmula 326, vencidos os ministros. Moura França, Maria Cristina Peduzzi, Rosa Maria Weber e Delaide Miranda Arantes. Senhor presidente. Pois não. Eu peço a gentileza, Vossa Excelência, que apenas distinga, porque alguns ministros ficaram vencidos com posições diametralmente opostas. Eu fiquei vencida porque entendo que a pretensão à complementação de proventos de aposentadoria é imprescritível. Exemplo dos alimentos, artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil e artigo 75 da Lei Complementar 109, de 2001. E, além disso, também acompanho a compreensão do ministro Milton no sentido de que não seria bienal, seria quinquenal. Então, só faria essa, pediria gentileza de que Vossa Excelência só explicitasse, que é porque eu entendo que a pretensão é imprescritível, só prescrevem as parcelas, as prestações. Sim, mas se Vossa Excelência vota que é imprescritível a pretensão, então, Vossa Excelência não se soma ao voto do ministro Milton, que considera que é um prazo de prescrição quinquenal. Eu entendo que é imprescritível, mas, a se entender, alcançada a pretensão, a complementação pela prescrição, ela seria quinquenal. Ministra Cristina entende de uma outra forma, e nós ficamos todos juntos nos vencidos, seria só pedir a explicação. Não, 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 mas a gente está coberta de razão quanto à necessidade de um esclarecimento, e foi muito oportuno que agora eu posso registrá-lo com maior fidelidade. Proclamo, portanto, esclarecendo que, por maioria de votos, aprovou-se a seguinte redação, a seguinte nova redação, a súmula 326. Complementação da aposentadoria, prescrição total, a pretensão à complementação da aposentadoria jamais recebida, prescreve em dois anos contados da cessação do contrato de trabalho. Vencidos, o ministro Moura França, que considera quinquenal o prazo prescricional. Da mesma forma... Não, eu não acredito não, presidente. Quinquenal sempre a partir do ajuizamento da ação. Quinquenal a partir do ajuizamento da ação. Não dou a prescrição total. A ministra Rosa, que considera que é imprescritível a pretensão à complementação de aposentadoria. E a ministra Cristina? Eu fiquei vencida porque entendo que não é apenas a hipótese de complementação nunca recebida que ocorre, mas também naquelas hipóteses de parcelas nunca pagas. Sim, ministra Cristina, mas está em jogo aqui só a de complementação por enquanto. Quanto a essa, a vossa senhora fica vencida? Não. Essa é só a complementação? Não, não. Nesse particular, não. Senhor presidente, senhor presidente. Quanto à tese geral, não. Ministro Delaide? Senhor presidente, acompanho a quinquenal da mesma forma do voto do ministro Loura França. Por como que também fica vencida a ministra Delaide, que considerou que o prazo prescricional era quinquenal para a postulação de complementação de aposentadoria. Senhor presidente, é porque em relação ao prazo quinquenal, outros ministros vencidos, me parece, eu inclusive, está no item A aí. Em relação a esse tópico, a aplicação do prazo quinquenal. Sim, é que nós estamos agora na fase de decisão e dita súmula e qual o teor da súmula. Então, parece que a vossa senhora convide que a vossa senhora, então... Presidente, eu tenho uma observação, eu prefiro que a sessão siga. Quer que eu registra o voto vencido, vossa senhora, em parte, e no sentido em que vossa senhora vota? Já que eu manifestei, então, somente no tocante ao prazo. Vossa senhora considera? Quinquenal. Vencido igualmente o ministro Augusto César, que considerava, considera quinquenal o prazo para a postulação de complementação de aposentadoria. Súmula 3.2.7. Proponho que se empreste nova redação à súmula 3.2.7 do seguinte teor. Complementação de aposentadoria, diferenças, prescrição parcial, a pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria, sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretenso direito de correr de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição à época da propositura da ação. Vê-se que esta nova súmula, além de adotar uma tese que se pretende clara e elucidativa das inúmeras questões de trato sucessivo concernentes à prescrição, ela também pressupõe o cancelamento da orientação jurisprudencial nº 156 da SD1, porque incorpora essa tese, a tese da OJ 156 da SD1, em sua parte final. Indago-se a divergência quanto à súmula, à nova abordação da súmula 3.2.7. Sr. Presidente. Ministro Milton. Fico totalmente vencido, porque não admito a prescrição parcial, muito menos faça a diferenciação de recebida e não recebida. A prescrição é sempre quinquenal, contado ao ajuizamento da ação. Então, proclamo que vencido o ministro Mongra França. Sr. Presidente, eu gostaria que constasse também o meu voto. Eu gostaria, Sr. Presidente. Minha ressalva de entendimento. Qual é a ressalva de V. Exª, ministro Godinho? A minha ressalva, Sr. Presidente, é que eu entendo que a prescrição, apesar de ser quinquenal, ela teria um limite. Mas eu não vou reabrir a discussão, fico só a ressalva que foi expressa na proposta que eu havia apresentado ao colegiado. Algum outro voto? Sim, Sr. Presidente, peço a V. Exª para consignar meu voto divergente nesse aspecto, por entender que aqui a pressão não diz respeito ao direito à complementação, mas à parcela jamais recebida. Proclamo que se aprovou a nova redação da súmula 327 do Tribunal Superior do Trabalho, com o seguinte, senhor, complementação de aposentadoria, diferenças, prescrição parcial. A pretensão, a diferença de complementação de aposentadoria, sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretenso direito de correr de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição à época da propositura da ação. Vencidos em pontos diversos, o ministro Moura França, que considera que a prescrição é quinquenal e retroage. Sempre quinquenal a partir da propositura da ação. A partir da propositura da ação. Vencido igualmente o ministro Maurício Godinho Delgado, que considera quinquenal, mas fixaria um limite. E vencido igualmente o ministro Brito Pereira, que vincula a prescrição à parcela jamais recebida. Que vincula a prescrição à parcela jamais recebida. Sr. Presidente, no mesmo sentido, o ministro Moura França. Da mesma forma que o ministro Moura França votou, a ministra Delaide. A unanimidade, podemos cancelar a orientação jurisprudencial... 200... perdão, 156 da SDI? A unanimidade. Orientação jurisprudencial número 402, Srs. Ministros, da SDI 1. Propôs que se mantenha a orientação jurisprudencial. Orientação jurisprudencial 402, SDI 1. Mantida a orientação, vencido os ministros Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi, Caputo Baços, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite Carvalho e João Orestes da Lazen. Sr. Presidente, eu só pediria para registrar que eu fiquei vencido no sentido de dar uma nova redação, fiquei vencido na comissão de jurisprudência, também fiquei vencido no sentido que eu entendia que seria importante explicitar que, no caso dos portuários que trabalham em portos organizados e que ainda estivessem submetidos a condições de risco, é que seria devido o adicional. Não seria devido o adicional nem aos avulsos, nem aos que trabalham em terminais privativos. Vencido igualmente o ministro Ives Ganda Martins Filho, que considerava mais adequada uma nova redação à orientação jurisprudencial nº 402, reputando devido o adicional de periculosidade, perdão, o adicional de risco aos portuários. Seria só para evitar continuar a discussão, só seria devido aqueles portuários que trabalhassem na administração dos portos e em efetivamente condições de risco, nem aos avulsos, nem aos terminais privativos. O adicional de risco aos portuários que trabalham na administração dos portos, não sendo devido aos avulsos, o adicional de risco. Orientação jurisprudencial nº 90 e OJ transitória nº 36 da SDI 1. Penso que posso proclamar que vencidos os ministros Ives, Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Horácio Sena Pires, Caputo Basso e João Rez da Lazen, decidiu-se rejeitar a proposta de conversão da OJ 36, item nº 6 da súmula nº 90. Presidente, também estou vencido. Da mesma forma, vencido o ministro Moura França, decidiu-se, repito, rejeitar a proposta de conversão da OJ transitória nº 36, no item 6 da súmula nº 90. Proponho que se dê, para acolher o entendimento dominante do tribunal, a edição de súmula do seguinte teor. Tempo à disposição do empregador, artigo 4º da CLT, período de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho. Considera-se a disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. E no próximo bloco, o que muda nos contratos de terceirização e a possibilidade de abertura de audiências públicas para debates de temas relevantes da justiça do trabalho. É o que você confere daqui a pouco. Até já!